Como vocês podem ver, eu não tô bem não. Peguei uma virose brava. Como todo mundo sabe, nesse último vídeo que eu postei aqui, eu não tô nada bem. Mas agora... As coisas vão mudar. É, galera, deu ruim. Acabei de descobrir que o mundo inteiro foi infectado com o vírus do prótron. Exatamente, nesse exato momento, todo mundo que tá assistindo foi infectado. Como vocês estão vendo aqui, só tem uma forma de acabar com esse bombonzinho de milho. Eu vou criar uma praga nova. Pamonice. Exatamente, eu vou criar uma pamonice pra acabar com o mundo inteiro. Só assim a gente vai derrotar o própolis. Você é uma nova bactéria. Para vencer, você precisa evoluir e se espalhar pelo mundo, dizimando todos os humanos na praga final. Selecione um país para iniciar sua praga. Quando clicar nele, você pode ver mais informações. Exploda a bolha para confirmar ou clique em outro país. E muito bem, pra poder acabar com o própolis que infectou todo mundo, eu vou ter que escolher um lugar aqui do mundo pra poder espalhar a pamonice. E obviamente não tem lugar melhor pra começar, porque é o nosso Brasil. Bom que a gente já atira daqui e já remove do mundo inteiro. Pelo que eu entendi, é só a gente vir aqui, ó. Vem no Brasil, clica na bolha pra poder começar. Quão rápido você consegue destruir a humanidade? Use estratégias radicalmente diferentes para vencer o jogo o mais rápido possível. Tudo bem, já começou o jogo. Toda vez que a gente infecta um país novo, aparece essa bolinha. E quando a gente estoura ela, a gente ganha mais um pontinho aqui embaixo. Olha só, galera. Começou a fazer efeito da pamonice no Brasil, hein? Mas pera aí que isso aqui não é Brasil, não. É, na verdade é Brasil sim. Rio Grande do Sul, provavelmente. E olha, viu, tá bom? Bolinha diferente aqui, ó. A gente ganhou mais uns pontos. Mas tudo bem. Como vocês sabem, a nossa meta é pegar a pamonice que foi criada no Brasil e espalhar pelo mundo inteiro. Um novo relatório de energia confirmou a necessidade de construir mais torres para garantir o suprimento sustentável de energia no futuro. Mas aí é que tá, não vai ter futuro só dominar todo mundo que é a pamonice. Como vocês podem ver aqui, eu já contaminei mais de 50 pessoas. Falta só 7 bilhões para contaminar todo mundo. E de acordo com a pamonice vai se espalhando, a gente já tá aqui com 30 pontos de doença. E com esses pontos de doença, a gente pode usar ele para poder evoluir a nossa transmissão, os nossos sintomas e também as habilidades de transmissão. E aqui tem um relatório completo de como tá sendo a pamonice no mundo. Como vocês podem ver, tem 7 bilhões de pessoas saudáveis ainda no mundo. 677 foram contaminados e uma delas pode ser você. E zero pessoas foram mortas. E até o momento, ninguém começou nenhuma pesquisa ainda. Quando a pesquisa começar, galera, essa barra de 0% vai começar a aumentar infinitamente. Aí a gente vai ter que ficar preocupado. E olha só, a gente infectou quase 5 mil pessoas, galera. É, 5 mil pessoas agora, né? Da vez que o tempo vai passando, mais a gente vai infectando o nosso Brasil. Pamonice sofreu mutações e desenvolveu sintomas tosse sem usar pontos de DNA. Isso aqui já é um problema, galera. Já começou a desenvolver sem mesmo eu querer, rapaz. Se eu vier aqui em sintomas, a gente desenvolveu esse sintoma aqui, ó. Chance de contaminação espalhar o agente patogênico nas redondezas. Especialmente em áreas de alta densidade urbana. Mas se eu continuar passando mal desse jeito, vou ser o primeiro a morrer no Brasil. Vamos com calma. Mas isso aqui, galera, é muito ruim pra gente. Porque quanto mais sintomas evoluem, mais pessoas vão começar a morrer. E quanto mais pessoas começarem a morrer, o mundo inteiro vai querer criar uma cura. Então a gente não pode deixar. Eu pisquei e já tem mais de 100 mil contaminados, galera. Inclusive já teve duas pessoas contaminadas na Bolívia. Três agora. Mas tudo bem, vamos dar uma acelerada aqui pros pontinhos começarem a ficar mais vermelhos. Como vocês estão vendo aqui, ó. A gente já contaminou mais de um milhão de pessoas no Brasil. E não para de crescer, rapaz. Acabamos de contaminar também o Peru. Já tem 10 pessoas contaminadas. E a contaminação tá se espalhando pelo mundo, se liga. De uma vez só, a gente foi pra Argentina e pra Colômbia também. E agora tá começando a dar certo a nossa pamonice. Já começamos a se espalhar pelo mundo. Como vocês podem ver aqui, ó. Alguém pegou o avião no Brasil, foi lá pra Arábia Saudita, no Reino Unido. E também pros Estados Unidos da América. Só tá com dinheiro, hein. Credo, que trinfeio, galera. Olha como é que o Brasil ficou. Parece um monte de espinha, mano, no Brasil inteiro. Credo. Isso ali não ficou legal, não. E a gente já chegou lá no Japão também, do outro lado do mundo, galera. Mas tudo bem. Vamos dar uma pausa na transmissão aqui. Porque a gente já tá com 63 pontos de doença. Tá na hora da gente começar a evoluir a nossa pamonice. Então vamos ver aqui em transmissão. Porque quanto mais pessoas vão transmitir agora a doença, do futuramente mais fácil vai ser matar elas. O que que eu tô fazendo com esse vídeo, galera? E quando acabar, ninguém mais vai gostar de mim. Lembra que isso aqui é só um jogo, tá? Ninguém vai morrer de verdade, não, galera. Fica calmo. O único que tá perigoso de morrer é que é eu, né? Mas vamos com calma. Como a gente tá no Brasil, eu vou usar talvez essa transmissão por inseto. Já que aqui tem muito inseto. Insetos suscetíveis à contaminação. Insetos transportadores aumentam a contaminação. Especialmente em climas quentes e chance de mutação. Então vamos dar uma evoluída no mosquitinho aqui. Outra coisa que é legal de evoluir também é pelo ar, galera. Dá uma habilidade de viajar em partículas de poeira. Aumenta a contaminação especialmente em ambientes áridos. E a transmissão em aviões. E por último eu vou evoluir essa aqui também de ave. Agora todos os pombos que cagarem na rua, vai cagar com a doença transmitida. É, esse aqui ficou meio estranho, né? Pássaros tornam-se suscetíveis à contaminação. Transportadores aéreos aumentam a contaminação. Transmissão por terra e mutação. Beleza, galera. Por enquanto então eu evolui esses três pontos aqui. Mas futuramente eu vou ter que evoluir também as habilidades. Assim que o pessoal começar a criar cura pra pulmonice, eu vou ter que dar um jeito de evoluir esses pontos aqui, ó. Porque isso aqui vai evitar que eles consigam progredir com a cura. Mas vamos ver como é que tá nosso Brasil aqui agora. Vamos dar um play, galera. Agora a contaminação vai começar de verdade. Já foi mais de 100 milhões de pessoas contaminadas. Que isso? Eu pisquei e nem vi. E agora a gente vai começar a transmitir pelo mundo inteiro, galera. Se liga o tanto de bolha que eu vou começar a estourar. E o sintoma espirro foi muito chocado, hein? Pamoice sofreu mutações e desenvolveu sintoma espirro sem usar pontos de DNA. Vamos lá estourar essas bolinhas aqui, ó. Nova doença menor se espalhando. Em UCHK, um médico em Brasil encontrou uma nova doença, batizada de Pamoice. Parece inofensiva, mas deve ser investigada. Outros países também relataram a doença. Ou seja, isso aqui quer dizer que o pessoal já vai começar a desenvolver a cura. Mas como ainda não é letal, eu acho que eles vão deixar isso aí só de lado. Sabe o que é engraçado, galera? A gente já contaminou mais de 210 milhões de pessoas no mundo. E a Rússia, que é o maior país do planeta, até agora ninguém foi contaminado. Pra entender, né? Vamos lá estourar mais bolinhas aqui pra gente... Ó, que isso? Processo agora tá rápido, hein, galera? Não para, não. Que isso? Vai com calma aí, meu querido. A Pamoice começou a contaminar o pessoal de um jeito que eu não tô entendendo. Olha isso, galera. Agora que eu fui ver, o Brasil já foi 100% contaminado, mano. Caraca, não tem UCHK que não foi contaminado no Brasil. E finalmente a gente contaminou a Rússia. E olha só, tamo começando a dominar mais países aqui que eu nem tinha visto antes, hein? A Islândia foi contaminada, vamos lá. É muito país sendo contaminado, galera. Não tem nem como controlar. E eu mal, mal pisquei. A gente tá com 94 pontos de DNA. Agora pronto. O jogo tá decidindo me bocoitar. Eu não quero evoluir sintomas pro pessoal começar a morrer ainda. Se liga só, sintomas cistos modificados. A Pamoice sofreu mutações e desenvolveu sintomas cistos sem usar pontos de DNA. Tá, vem uma notícia atrás da outra agora. Complicado. Colômbia começa a trabalhar na cura. Colômbia é o primeiro a instruir os médicos a pesquisar a cura da Pamoice. Sem maiores financiamentos, a pesquisa deve demorar muito tempo. Isso aqui já é um problema. Mas olha pelo lado bom. A gente tá com 98 pontos de DNA. Então vamos fazer um trabalho aqui agora. A gente evoluiu bastante pontos de transmissão. E aqui em sintomas, como vocês podem ver, tem bastante coisa atualizada. Mas nem fui eu. Foi o jogo que decidiu evoluir os sintomas sem minha autorização. Mas vamos ver o que foi que ele atualizou. Primeiro foi a tosse. Chance de contaminação espalhar o agente patogênico nas redondezas, especialmente em áreas de alta densidade urbana. Também evoluiu os espirros. Emissão de fluidos por meio de espirros aumenta bastante as taxas de contaminação. É, pelo menos isso aqui é de contaminação, não de mortalidade. Ou seja, não vai matar ninguém. Eu espero. E por último, o jogo atualizou também os cistos. Nódulos dolorosos contendo bolsos de agente patogênico. Pequena chance de estouro que pode espalhar a doença. É, isso aqui já é complicado, né galera? Eu confesso pra vocês que eu não queria causar dor a ninguém. Mas o própolis contaminou todo mundo. E a parmoince vai ter que acabar com o geral. Senão, você já sabe, né? E na aba da habilidade, a gente tem mais alguns pontos que a gente vai começar a atribuir agora. Primeiro, vamos evoluir resistência ao frio. Já que os países mais frios estão sendo poucos contaminados. Como, por exemplo, a Groenlândia. Ninguém foi contaminado lá até agora. Então vamos evoluir aqui. Resistência a drogas eu acho que é muito importante. Já que a cura já já vai começar a ser desenvolvida. Agente patogênico se torna resistente a antibióticos classe 1 e 2. Aumenta a efetividade em países ricos. E agora eu vou evoluir isso aqui que é o mais importante. O genetique... Isso aí mesmo, não sei ler não. Agente patogênico se torna mais difícil de analisar no laboratório. Diminui a velocidade da pesquisa futura. Então vamos logo evoluir ele. E vamos voltar pra transmissão que eu preciso transmitir ainda mais a nossa doença. antes que a cura comece a ser desenvolvida de verdade. Primeiro vamos evoluir a água. Agente capaz de sobreviver em água fresca e morna. Aumenta a contaminação. Especialmente em ambientes úmidos e transmissão em navio. E por último vamos evoluir também os roedores. Fuga comum suscetível a contaminação. Aumenta a contaminação especialmente em áreas urbanas e mutação. Sobrou ainda galera 44 pontos de DNA. Mas por enquanto vamos deixar de editar. Eu só vou evoluir aqui o ar 2. E da habilidade de sobreviver no ar por um longo tempo. Aumenta a contaminação especialmente em ambientes áridos e a transmissão em aviões. E vamos agora voltar pro nosso querido mapa. No momento a gente já contaminou 500 milhões de pessoas. E vamos dar o play aqui agora pra ver como é que vai ser essa evolução depois de todas as alterações que a gente fez. Ó começou a explodir mais bolinha aqui ó que dá a gente mais pontos. Ó olha isso. Tá imparável galera que é isso. Olha isso daqui cara. Isso um monte de espinho velho credo. E mais paz sendo contaminado. Caraca galera. Isso aqui é bizarro. A gente tinha contaminado somente 500 milhões de pessoas. Do nada a gente contaminou 5 bilhões de pessoas. Tá quase tudo ficando vermelho. A gente só precisa trabalhar mais aqui na Rússia porque só foi contaminado 220 pessoas. A Groenlândia ainda não foi contaminada. E o Canadá só foi contaminado 43 pessoas. Vamos ter que trabalhar nessas áreas agora. E eu não percebi mais num peido. A gente já tá com 120 pontos de DNA. Vamos logo evoluir porque o mundo já tá com 1% da cor avançada. Então vamos começar pela habilidade. Primeiro eu vou colocar o... E vai ajudar a gente muito. O agente patogênico não se reproduz em laboratório. Diminui a velocidade da pesquisa futura. Galera querendo ou não eu acho que já tá na hora da gente começar a evoluir os sintomas. Já que 5 bilhões de pessoas foram contaminadas. Isso é mais de 50% do mundo. Então vamos dar umas evoluídas aqui. Vamos evoluir então a supressão imunológica. A gente se liga a linfocitos. Suprimindo o sistema imunológico e permitindo liberdade significativa maior de mutação. Pode ser letal. E com isso galera a gente consegue evoluir isso daqui. Falência total dos órgãos. Morte celular catastrófica de múltiplos tipos de tecidos. Causa falência generalizada dos órgãos e morte rápida. E esse aqui que é o mais grave de todos galera. O coma. Efeitos neuropáticos na base do cérebro causam perda de consciência e algumas vezes morte. Significativamente mais difícil de curar. Sobra pra gente ainda 31 pontos. E esses 31 pontos eu vou evoluir na habilidade. Vamos evoluir então a resistência ao frio. Já que a Groenlândia não quer ser contaminada. Menor volume de água intracelular previne congelamento. Aumenta a efetividade em climas frios. Vou evoluir o gado 1 aqui. E vamos dar o play galera. Pra ver como é que vai ficar o nosso mundo. Já tem 5 milhões de pessoas contaminadas e 0 mortos até o momento. E olha só. Sintoma pneumonia modificado. Isso aqui vai ajudar a gente demais. A pamois sofreu mutações e desenvolveu o sintoma pneumonia sem usar pontos de DNA. É galera. Eu dei uma piscada aqui. E já morreu quase 2 milhões de pessoas. O que que tá acontecendo? A pamois tá virando um caos. E olha só. Já temos uma notícia aqui. A África do Sul fechou os aeroportos. A África do Sul tornou-se o primeiro país a tentar limitar a propagação da pamois. Se limitando a entrada e a saída do país. Só o tempo dirá se isso irá funcionar. Mas vamos lá. Tá indo bem galera. Tão infectando mais países aqui. Mas nada da Groenlândia ainda. Nada da Groenlândia ainda. Mas olha só. Pesquisa global focada na cura. Médicos pesquisadores de todo mundo estão completamente concentrados em desenvolver uma cura para a pamois. Ó, tão infectando mais países. Vambora. E teve mais um sintoma modificado. Sintoma náusea. A pamois sofreu mutações e desenvolveu o sintoma náusea sem usar pontos de DNA. Galera, se liga nisso daqui galera. Eu até pausei. Aqui começou a subir uma barra preta. Por quê? Já tem 1 bilhão de pessoas mortas. Isso aqui é incrível. Vamos ver o nosso Brasil como é que tá. No Brasil galera já morreu 45 milhões de pessoas. Isso aqui é bizarro. Como a gente tá com 76 pontos de DNA. Vamos entrar no nosso painel e vamos evoluir mais algumas coisas. Antes que a cura evolua mais ainda. Primeiro eu vou vir em habilidade. Vou evoluir resistência ao calor 1. Agente patogênico evolui para suportar temperaturas e climas quentes. Vou evoluir também resistência ao calor 2. Agente patogênico evita falência celular em altas temperaturas. Aumenta a efetividade em climas quentes. E agora eu preciso de mais 5 pontos de DNA para poder fazer o endurecimento ambiental. A gente desenvolveu investimento em um endurecido. Tornando-se bastante resistente ao tempo. E extremamente desconfortável em climas quentes e frios. Mas na verdade vamos vir em transmissão? Vamos evoluir um pouco mais para ver se a gente chega na Groenlândia? Vamos dar o play para ver aqui como é que tá a situação. China começa a desabar. A vida normal em China está começando a mudar a vida para Moïse. A pesquisa da cura está começando a desacelerar. Eu não tô morando na China não. Mal tô começando a sentir alguma coisa diferente aqui galera. Não sei se eu vou resistir até o final desse vídeo não. Mas vamos continuar. Ah se liga galera. Chegou até mais uma notícia nova. Pamoïse colocado na lista de observação. Pamoïse foi colocado na lista de observação da RU. Já é perigosa. Governos foram avisados de que pode se tornar impossível de parar. E outra notícia aqui também. França liderando o esforço global de cura. França está enviando equipe de pesquisa a países contaminados. Esperando acelerar uma cura para Pamoïse. Estoura os balões azuis para atrasar a pesquisa. Tudo bem, sem problemas. Vamos estourando aqui ó. Para a gente poder atrasar a pesquisa. E nada da Groenlândia ser infectada ainda. E chegou outra notícia. Potsuna em anarquia. Potsuna foi o primeiro a cair em anarquia devido a Pamoïse. Não é possível realizar pesquisas para a cura. Mas vamos dar uma pausa aqui galera. Eu estou com 76 pontos. E a gente está com um problema grave. Canadá está muito difícil de espalhar contaminação. E a Suécia e a Groenlândia ainda não foram infectados. A gente tem que fazer alguma coisa. Vamos trabalhar aqui na transmissão. Vamos então evoluir ave 2. Tecido cerebral comprometido faz com que aves ataque outras espécies. Aumenta a mutação, contaminação e transmissão terrestre. Vou evoluir também o mosquitão. Aumenta a taxa de transferência entre insetos. Aumenta a contaminação, especialmente em climas quentes e chance de mutação. Na verdade, como aumenta em climas quentes, eu não vou evoluir. Eu preciso de alguma coisa que aumente em climas frios. Como por exemplo esse aqui. Bioerosol extremo. A gente passa filtros de água devido a casca. Aumenta a contaminação, especialmente em climas úmidos, áridos e transmissão em avião e navio. Sobrou mais alguns pontinhos aqui, mas eu vou guardar para o endurecimento ambiental. Ou melhor, vamos evoluir logo o embaralhamento genético. DNA das vértices do agente patogênico reagrupado. Mais trabalho necessário para desenvolver uma cura. E vamos dar o play para ver se a gente consegue entrar na bendita Groenlândia. Vamos estourando esses pontos aqui, galera. Porque já está quase 50% da cura. Vamos lá. Conseguimos infectar a Suécia. Falta só a Groenlândia agora, galera. Chegou mais uma notícia. Sintoma abscessos modificado. A Moïse sofreu mutações e desenvolveu sintoma abscessos sem usar pontos de DNA. Galera, se liga nisso daqui. Só fui ver agora. 6 bilhões de pessoas no mundo inteiro já morreram. Sobrou somente, galera, no mundo inteiro. No mundo inteiro sobrou 350 milhões de pessoas. E nada da Groenlândia ser contaminada ainda. Mas como eu estou com muito medo da Groenlândia conseguir desenvolver uma cura, vamos logo vir aqui e vamos evoluir o embaralhamento genético 2. É a única forma de parar a evolução dessa cura. Ou melhor, vamos arriscar aqui. Como vocês podem ver, no mundo inteiro tem apenas 350 milhões de pessoas vivas. Então acho que eu vou vir cá logo de uma vez e vou evoluir o endurecimento ambiental. Ou melhor, não adianta eu evoluir isso daqui se a bactéria ainda não chegou na Groenlândia. Então vamos para a transmissão. Vou evoluir o ratão aqui. Coedores diretamente suscetíveis à contaminação. Aumenta a contaminação, especialmente em áreas urbanas e mutação. Depois eu vou evoluir o gado 2 e descobrir o que tem aqui que vai, com certeza, invadir a Groenlândia. Mas vamos dar o play para ver o que vai acontecer no mundo. Galera, vamos pausar aqui. Sobrou somente 114 milhões de pessoas vivas no mundo inteiro. Eu não sei como é que eles estão conseguindo desenvolver a cura ainda. Não é possível que os cientistas vivos lá já não morreram. E nada da Groenlândia ser infectada. Testando minha paciência hoje, mas vamos trabalhar que a gente vai conseguir. E olha só, galera, a gente está quase ganhando o jogo. Falta apenas 50 milhões de pessoas. E chegou mais uma notícia. Vamos dar uma olhada. Genoma de Pamuísse totalmente sequenciado. A Pamuísse teve o seu genoma totalmente sequenciado por cientistas pesquisadores da RU. Dizem que esse progresso ajudará nos esforços da cura. É, isso aqui é um problema, viu, galera? Mas vamos ver o que vai acontecer. A gente ainda tem chance. A cura está em 68% e só tem 20 milhões de pessoas vivas no mundo inteiro. Se você for dar uma olhada no contexto geral do mundo, a gente tem vários países que nem existem mais. Como, por exemplo, Brasil, Arábia Saudita, Austrália, China, até mesmo os Estados Unidos. Já foi todo mundo morto, galera. E a Groenlândia segue como o país mais seguro do mundo. Ninguém consegue invadir lá. Não é possível que a gente vai perder esse jogo. Vamos lá, falta só 5 milhões de pessoas. Será que já está ganho? Chegou mais um sintoma modificado aqui, ó. Infecção sistêmica. Pamuísse sofreu mutações e desenvolveu sintoma infecção sistêmica sem usar pontos de DNA. É, galera, falta só 2 milhões. 1 milhão de pessoas, será que a gente vai ganhar? O problema é que a Groenlândia ainda não foi infectada. Isso é um problema. Galera, se liga só, tem apenas 320 mil pessoas vivas no mundo inteiro. E a Groenlândia segue sem contaminação. Será que a gente vai perder o jogo por causa da Groenlândia? Vamos dar um play aqui pra ver como é que vai ser esse desfecho final. Se vocês forem olhar aqui nas estatísticas aqui, ó. 7 bilhões de pessoas já morreram. 72 mil pessoas estão contaminadas. E tem 56 mil pessoas saudáveis, que é a bendita da Groenlândia. Mas vamos dar um play, vamos ver o que vai acontecer nesse final aqui. Pelo visto, todo mundo que estava contaminado vai morrer. Quê? Tá de brincadeira com a minha cara. Eu literalmente dizimei 7 bilhões de pessoas. Mas ainda assim eu fui derrotado porque tem gente saudável na Groenlândia. Tudo que tinha pra evoluir na Groenlândia, eu evoluei. É, mas pelo visto, galera. Eu acho que meu plano não deu certo, não. Melhor eu tirar esse jaleco aqui, tirar esse óculos. Vou arrumar minhas manhas e vou pra Groenlândia. Pelo menos lá eu vou conseguir ficar saudável. Tchau. 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 Tchau.